Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo Um gatinho Eu não achou um gatinho lá na tua vila Então enquanto ele tá lá eu vou em busca da vara encantada Teve uns episódios até aí que a gente foi lá Na Atlântida Nossa, eu olhei assim de lado parecia um dinossauro, não parece? O que? Aqui ó, o Yoshi Mas é só uma flor Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Aqui Voltando aqui no vídeo Eu consegui a vara aqui pro Renan Gente, eu sou a minha aranha Até agora ele não pescou nada Peixe que é bom, nada Só pescou as coisas Não, eu tinha pescado um peixe Só que você pegou o meu peixe Vai lá que eu vou tentar dar comida pro Villager aqui pra ver se ele se reproduz Vai Você pegou também ó Eu tava querendo beterraba filho, olha só Então, o vídeo de hoje não era pra você ir lá pescar? Cadê? Dá a vara aí Dá a vara aí Dá a vara Eu vou pescar no vídeo Você é o bichão mesmo Pescando Bom gente, então a gente tá aqui pescando A Renan acabou de pegar um livro encantado Opa, eu não sei pescar Como é que funciona? Quando você... Quando você... Um peixinho Ai, você já pega Eu peguei o Nemo Boa filha Mostra o livro que você pegou aí O meu é É força Livro encantado Eu nem sabia que eu ia pescar livro Ó, tá vindo uns dois Peguei Olha o gatinho que não gosta de mim Pai, vamos ver se alguém ainda tá ali Não tá mais Ai, eu bati no gatinho Calma 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 Deixa que eu faço Não anda E nem se move Tem que fazer o meu peixinho Não é? É O que diz esse gatinho? Ai gatinho Bom, eu não consegui domar o gatinho Eu não consegui Acabou o peixe Muito difícil esse negócio Muito difícil esse gato vim comigo E o Renan tá cheio dos gatos agora Tem um monte de gato ele Só tem três É Se você quiser dar o nome dos gatinhos dele Um chama Furio Já né filho Ai eu tenho um gatinho também Se você quiser escolher o nome do gatinho Quer ver? Vou mostrar o gatinho Quer ver? Vou mostrar o gatinho Vamos ver esse aqui ó Florio azul Bem bonitinho né filho Bem bonitinho né filho Bem bonitinho Como um Bebeu Bebeu Deixa ele aí senão ele fica me seguindo Acaba matando Ainda mais que nem Ainda mais que nem a filhinha Sério? Deixa eu organizar Vocês já tá aqui agora É o nosso inventário É o nosso estoque Que é reformado pra ficar mais Ô pai Eu acho que ele entrou aqui na nossa casa Que problema É só brincar Antes a gente ia clicar no bagulho A gente tava clicando no quadrinho O negócio tava rodando assim A gente mudou Ficou com os baús de lado Que daí fica um baúzão Ó Muita tóxica Bem iluminada Ficou bem fácil de enxergar agora né filho A sala de encantamento hotel A gente destruiu Porque as vilagens não conseguiam subir Tão muito doido A gente fez aqui a sala de encantamento Cadê a bruxa? Tem a bruxa que ficou comendo Cadê ela? Eu falei Alô Onde você tá aí? Gato Fica cá Vai Será que os gatos vão expulsar os filhos? Não sei Eu acho que sim Quer mostrar alguma coisa filho? Eu quero que a gente Cadê a bruxa? O que você acha que é canipode? É você amigo? Tem ainda canipode? Só isso Só isso Só isso Opa não Eu quero para aquele que... Tem um aqui Tem um aqui que tem uma espada Do que? De diamante Tem um aqui Tantado Um roxinho aí Aqui ó O que ele quer? Ferro Carvão Ferro Carvão E Silex A gente não tem silex Opa 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 É Opa A gente viu que o canal dele tem que HAVE muito bom né? olha que ele é muito bom então né filho é muito bom coisa dos vídeos não fica ele corta bastante não fica tão tão cansativo de assistir que as vezes o Minecraft você fica assistindo assistindo mas ele não fala nada também que negócio aqui? que negócio aqui? que negócio aqui? que negócio? esse aqui que eu acabei de fazer vou agendar esse negócio aqui eu não tô vendo que ele me mostrou? tá na minha mão eu não sei o que é isso ela ajuda o negócio você tem um negócio aqui? não conseguiu para o pila de ela você já troca com o seu amigo? você é o cara da espada? o mestre das alas o senhor das alas toma também o ferro ele não quer nem mais ferro você tá precisando de machado? a espada não né? a espada a gente tem um monte só se eu fosse colocar para... já sei, já volto já volto tô com espada de ferro aqui o que que aconteceu aqui? o de pedra? o de pedra ah tem que fechar aí, esqueci couro, fechou de couro as coisas... o de pedra as-mala as faz o de pedra não as-mala a as-mala O que é isso?